O jogo de 70 minutos, onde amanhã vai-se começar a construir aquilo que são os primeiros 90, é construir aquilo que nós pensamos e que nós ambicionamos muito que seja a passagem às semifinais da Copa do Brasil. O jogo de 70 minutos, onde amanhã vai-se começar a construir aquilo que são os primeiros 90,